Se liga só, em atual má fase pode colocar Lucas Veríssimo no banco do Timão. E o Malcom se junta aos novos companheiros, a maior contratação da história do Timão, 220 milhões de reais. Então fala aí, molequeada, geração gamer chegando, a gente já tá arrumando o time pra estreia definitiva agora, na terceira temporada, começando na Copa do Brasil, o título que a gente ainda não conquistou. E dá um confere, cara, apesar de dizerem aí que tá em má fase, o Veríssimo, eu acho que ele tá melhor que o João Vitor. Mas, cara, os dois estão bem em seta pra cima ali, vamos deixar o Ninão no banco, qualquer coisa, ele vai ser a primeira opção. E, é claro, pode se tornar titular do time. Agora o William vai ser nossa moeda aí pra segunda etapa, porque o Malcom chegou. Aí um detalhe que eu ainda não tinha percebido, mano, a gente vendeu o Vitor Cantigio. E só temos dois volantes, Zé Gabriel e Xavier, não temos um meia de ligação reserva aí pro lugar do Maicon. E é por esse motivo que a gente já vai buscar alguém aí no mercado e muitas pessoas dizendo pra trazer um veterano, já que a gente só tá buscando caras mais novos. E o Vidal é o cara. Só que, ó, mano, ele tá muito, muito veterano na nossa série de 37 anos, 79 de over e vai se aposentar. Então, sem chance, a gente segue monitorando aí o mercado. O Química Arena estreia na Copa do Brasil debaixo de chuva nessa noite aqui em São Paulo. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, cara, pra conferir os stories dessas e de todas as séries, além de experimentos e tudo mais. A gente vai começar a terceira temporada com o objetivo claro e reto, vencer a Copa do Brasil, buscar o brasileiro de novo a Libertadores e, é claro, o Mundial que batemos na trave. Pré-temporada não foi tão boa, cara. A gente viu alguns jogadores se destacando, mas o time em si não rendeu. Agora é pra valer, não tem mais aquela de deixa pro próximo jogo. Aí já vem o Operário ganhando bola na defesa, veríssima, atrasadão na bola, chegou no corte, defesaça do João Paulo. Bola chega no Gabi, já viu o Malcom passando aqui, bolão, Malcom, primeiro toque é rede. Gol do Corinthians, Malcom. A estreia do cara já começa a iluminada. A gente deu a número 7 pra ele, o Gabi deu o lançamento, a defesa do Operário viajou literalmente no lance. Saca como foi, bola nas costas do camisa 15, Malcom. Lateral pro timão, Guga cobra aí no Malcom, olhou pra área, cruzamento, vem no Claudinho. Claudinho. Patrick de Paula, bola pro Gabi, já tem o Claudinho pedindo, esticou, era pra ele. Mas deu bom ainda, hein, olha o Claudinho chegando, batendo, fraco no meio. João Vitor, ganha no alto, a rascaeta domina, tem o Claudinho. Bola pra ele, toca de prima no Gabi, prepara, vai e volta ainda com o timão, esticada no Arana. Guilherme Arana olhou, cruzou no Malcom. Por cima do gol. Pediu, a rasca, teve falta ali no João Vitor. Tem vantagem pro timão, Maicon com o Guga, devolve ela no Patrick, vem o time jogando pelo meio. Aí o Guilherme Arana, limpa, toca de novo, o time vai estudando e perde. Esse canteio pro Operário, caiu um 2, seguiu o lance, mano, tava tudo valendo ali. Ganha o Patrick de Paula, aí toca no Malcom, esticou no Gabi, já viu a rasca. Vai no 1, 2, vai no 1, 2, bola por cima, dominou, bateu o Redi. E gol do Corinthians, Gabi, gol. Pra começar muito bem essa temporada, 2x0 pra cima do Operário. A gente faz uma boa vantagem aí pro jogo da volta. Arrasca, Ete e Gabi. E o camisa 15, zagueiro do Operário, mais uma vez, falhando no lance. Vai acabando o jogo, só dois de acréscimo. Aí o Operário domina, mais o Arana, já toca no Patrick, a gente vai ter mais uma possibilidade de gol. Arrasca no Gabi, preparou, olhou, mandou em cima do camisa 15. Briga no alto, vai terminar, fim de papo. 2x0 de mão. Chegamos então ao último dia da janela, cara. Recepção calorosa aí pro Malcom, é o que a imprensa tá dizendo. A gente vai ter que desfazer de alguns jogadores pelo altíssimo salário. Roger Guedes pediu pra sair, moleque. Olha aí a oferta do Nice, não nos agrada. 30 milhões, ele vale 43. Vamos negar, deixa o Roger Guedes ali. Tem mais uma oferta pro William, mais uma que a gente interrompe. 52 milhões. E uma pelo Vinícius Machado. Essa sim, cara, apesar de ser muito baixa, a gente vai topar, já que contratamos o outro goleiro, né, mano? O Ivan, e tem o João Paulo também. 10 horas pro fim, apareceu uma oferta pelo Claudinho. Caraca, moleque! 75 milhões, ele vale 52. Eu vou dizer, né? Eu sei que vocês estão questionando o Claudinho titular, ele ainda não fez nem gol, cara. E o Roger Guedes jogou demais na última temporada, virou banco do nada. Então, mano, aqui a gente tem que levar o realismo. A oferta é muito mais do que ele vale, então a gente tem que topar, cara. Pra deixar essa série mais emocionante, mais disputada e um pouco realista vendendo jogadores quando a oferta é muito boa. Inclusive, tem uma pelo Veríssimo, mais 21 milhões só não adianta pra gente, apesar dele só valer 16. Vamos dar uma olhada agora no mercado que precisamos de um ponta esquerda urgente. E se liga quem eu encontrei, cara. Pra jovem que tem um futuro brilhante ainda pela frente, ainda não se firmou no futebol europeu, o Paulinho pode chegar pro timão, cara. Vamos ver o que temos. 87 milhões a oferta tá de boa porque ele quer jogar, ó. Ele tá pedindo pra jogar no nosso time. Então vamos deixar 3 anos de contrato pra garantir mais tempo. E negociando direto, vamos pagar a multa de 88. A gente vendeu o Claudinho quase por esse valor e o Claudinho tem uma idade avançada, além do Paulinho. E tá de boa, hein? Fechamos o negócio. Grande contratação. A última dessa janela, o meio, a gente vê depois com a janela já fechada. Vamos deixar ele com a número 11, que era do Claudinho, mas ele vai ter que suar, né? A gente começa com o Roger Guedes porque agora sim estamos nas posições originais. Tá, hein, manos? Vamos de força máxima novamente pra entrosar essa equipe, mas já temos ali o Paulinho no banco e outros grandes jogadores. Agora sobre o goleiro, o Ivan subiu um ponto de over, ele tá acima do João Paulo, mas como ele saiu naquela, ele é reserva. Porém, a gente vai dar uma chance agora. Só vamos então, hein, mano? O estádio do operário ferroviário é o Germano Kruger e tá lotado. A equipe deles, é claro, vai sonhar até o último segundo, mas a gente já tem que mostrar a nossa força desde o início e aquecer o time. Entrosar o quanto antes pra quando chegar os adversários mais fortes. Bola adiantada, Matheus Alemão, rolou pro Giovani com um gol aberto. Ele finalizou errado. Escorou com a rasca. Vamos chegar junto. Aí tem bola no Roger Guedes voltando a ser titular e não poderia ter saído, né, cara? Já pelo grande talento que ele foi aí na última temporada. Lucas Veríssimo com o Patrick de Paula. Esticou lá no Gabi. Escanteio pro operário. Bola lançada. Boa, a Veríssimo com o Arrasca e vamos de contra-ataque. Vamos lá, vamos lá. Tá pedindo o Gabi. Domina. Arrascaeta do ladinho, naquele jeitinho. Esticou ela pro Malcom. Que bola, cruzamento! O Roger Guedes estava sozinho pra fazer. Dominou tocando. Arrascaeta. Já viu o Gabi. Meteu de três dedos. Gabi gol. Girou. Volta. Maicon. No Guga. Vem chegando o timão pela direita. O Malcom tá pedindo. Bola pra ele. Aí devolve pro Quasi-Xaraque. Chuta muito golaço! Gol do Corinthians. Maicon. Voltando aquele tempo da pancada, né, velho? Na última temporada, no finalzinho, a gente não utilizou muito. Porque não tava sobrando espaço. Mas aí com um adversário que não marca tão bem, o Maicon ficou livre pra dar essa sapatada pra rede. E agora é o seguinte. Ainda no primeiro tempo, a gente vai fazer várias alterações já visando em troçar os reservas também. Dá uma chance porque eles merecem. Tá ligado? Fiz várias alterações, troquei o ataque todo, o Paulinho, vai também o Yuri, vai o William. Ali no meio, o Watson. Vamos dar uma chance pro garoto. E lá na defesa, a estreia do Ninão, no lugar do Lucas Veríssimo. Aí com o Maicon. Bola no Yuri Alberto. Tem passagem, tem de boa o William. Dominou e vem. Vem pra dentro deles. Vamos lá, William. Faz a graça. Rô, entortou. Tem dois canetas. Caraca, mano! O William é abusado. A gente tem esquenteio. Quem bate é o garoto, o Adson. Levantou de canhotinha, sobe o Paulinho. Bota ela no chão, Adson. Já tocou pro Maicon. Adiantou ali no William. Vamos esperar a passagem. Vai lá, William. O momento é agora. O tapa é a enamorar. O linha de fundo olhou, cruzou. Vai fazer. A defesa não deixa. Pelo alto, o Ninão. Ganhou aí pro Timão. Vem Patrick de Paula. Yuri Alberto. Tapa no Adson. Já viu. Boa, garoto. Bolão. Bolão pro Patrick. E o Juizão tá parando e dando uma falta no lance anterior. Tem toda a lei da vantagem. Maicon já pede pra bater essa. Ele já fez um golaço hoje e quer fazer mais um. Capricha Maicon. Vem pra batida. Rede. Gol do Corinthians. Maicon. O segundo dele. O segundo do Timão. Pra meter 4x0 no agregado. Olha a curva nessa cobrança. Começamos bem também pra bater falta, hein. Maicon tá demais hoje. Complicou que tem um operário chegando. Bola na frente. Vai, vai, vai. Vai, defesa. É gol do operário ferroviário. Diminuem. Mais uma do operário. Aí o Arana chegou na bola. Ou no pênalti. Ou no pênalti. Eu tentei fazer mesmo, cara. Confesso. Mas eles quase empatam. O Guga ganha mais uma. O Corinthians quer o terceiro. Aí o Willian. O Willian com o Yuri. Limpou pra lá e pra cá. Devolveu no camisa 10. Vai pra dentro. Limpa também. Rolou. E o Yuri do Yuri pro Adson. Bateu pro gol. Maicon, Maicon, Maicon. Já viu o Paulinho passando. Tá sozinho. Paulinho. É só fazer. Tá dentro. Gol do Corinthians. Paulinho. Gol do Corinthians. O estreante balança. A rede faz o terceiro do time. E boa tomada ali do Maicon. E que passe, né? Mas também tava muito fácil com essa defesa toda aberta do operário. Cabe mais um, hein? São quatro de acréscimo. Aí o Tape errado no contrapé. Vai o operário chegando. Gustavo Lopes. Prensado ali. Vamos, Timão. Vamos, Timão. Estica ela no Willian antes que acabe o jogo. E ela sobrou. Aí o camisa 10 tem talento pra ir pra cima. Aí eu tentei o drible. Não deu, mano. Mas fim de papo. Vitória. Quatro de diferença no agregado. Estamos aí na próxima fase. O Arena Neoquímica lotada. Bora pra próxima fase da Copa do Brasil. O adversário é o América Mineiro. Jogando em casa. A gente tem que fazer o resultado pra ficar de boa depois. Aí o Guga já domina. Toca no Maicon. O time 100% titular hoje. Esticada no Guga. Vamos chegar na linha. Impa pra cruzar. Ele não cruza. Toca no Maicon. Vamos lá, Maicon. Deu uma penteadinha nela. Fez a passagem. O rolo no Gabi. Bate em cima da defesa. Roger Guedes ainda tenta mais estar com o América. Paulinho boia. Uma avenida nas costas do Arana. Cruzamento. Falhou. Voltou na trave. Olha o América. Quase, quase. O primeiro é deles. Maicon pega. Vamos de contra-ataque. Vamos mostrar a nossa força na velocidade. Aí o Gabi traz. O Maicon. O Maicon pede. Bola lançada pra ele. O Marlon de cabeça tira. América de novo. Bola na área. Defender o João Paulo. Já tem bola do timão. Roger Guedes. Abriu o jogo. Aí o Gabi. Chamou de tabela. Recebeu a rasca. Já viu o Roger Guedes passando. É agora. Vamos lá. Segurou. Quase sofre o pênalti. Dá no meio. Opa! Eu queria a falta pra bater pro gol. Juizão parou o lance. É a nossa última chance, hein, cara. É a última bola do jogo. Aqui o Guga trouxe. Carregou. Escapou da falta. Olhou pra área. Ameia. Ameiaçou, mano. Mas cruzou na segunda. Em cima do próprio marcador ali. E fim de papo 0x0. Já estamos aqui pro jogo da volta. E vamos ser sinceros. A gente não jogou nada na Neuquímica. Vamos ver aqui no Independência. No Orto. Autoriza o árbitro. Tem jogão aqui em Minas Gerais. Seguimos aí com o time 100% titular. Pra ver se os caras resolvem hoje. Aí o Maicon. Errou o passe. Deu de graça. Vem o América. Bola tocada ali. Pedrinho. Maicon. Todo mundo marcando. Índio Ramirez tentava. O Guga já recupera. Vem o timão pro contra-ataque. Vamos esticar essa no Gabi. Que bola. Que bola. Goleiro saiu. Olha o golaço. Olha o golaço do timão. Gol do Corinthians. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. 1 a 0 pro Corinthians. Nesse lançamentaço. E nesse golaço. Encobrindo o goleirão do América. Olha onde pegou, moleque. O Maicon inverteu um bolão pro Gabi. O goleiro saiu mal. O Gabi toca por cima. Sai pro abraço. É do Corinthians. Já tem o Arana recuperando. O Roger Guedes tá disparando. Tá pedindo essa. É pro Guedes. Vamos chegar a linha de fundo. Pra cruzar não cruza. Volta ela pro Arana. Vem trazendo pra Meiuca. Patrick de Paula. Maicon. Ele gosta. Ele adora. Ele bate. Ela passa muito perto. O América responde. Índio Ramirez. Golaço também. Uma cacetada. O América empata o jogo. 18 minutos. Índio Ramirez. Estica ela no Roger Guedes. Vamos esperar o contato. Ninguém vem. Esticou de novo. Agora no Arana. Devolve. Roger Guedes. Os dois vêm tabelando. Bola pro meio. Arrasca. Rolou pro Malcom. Jorim. Ganha o Arana. Traz pro meio. Vamos. No Arrasca. Aí chama. Passou o Malcom. Que cavada pro Malcom. Vai pintar mais um. Golaço. Gol do Corinthians. Malcom. Gol do Corinthians. E que bola do Arrascaeta. O Malcom já deu uma assistência. Faz o seu gol agora. E o time do Corinthians começa a mostrar o encorzamento nesses lançamentos. Quando o atacante passa. E a gente tem o momento exato pra fazer esse passe. Mateuzinho. Paulinho. Boia. O América chega. Bola por cima. Tirou a defesa. Volta ainda com os caras. Chegou no tranco. Só na bola. Bebê. João Vitor pega. Já bota ela aí no Guedes. Vamos trabalhar no meio. Toque. Vem Corinthians com tudo. Tem passagem ali sozinho. O Maicon. Ele adora. Pra fuzilar. Pro gol de primeira. Tem o América. Bola lançada. Ah, meu amigo. Ele chutou pra fora. São dois de acréscimo. A gente já dá esse bolão pro Guga. Ele toca no Malcom. Vem o timão. O Guga tá passando. O Malcom segura. Toca. Momento exato. Vai. Devolve. Vamos pro meio. Olha o Maicon. Olha o Maicon. Olha o Maicon. Preparou. Mandou. A gente tá chutando muito forte. Cara, até agora lá do ataque tá meio apagado o Roger Guedes. E eu vou colocar o Paulinho. Não. Ele tá certa pra baixo. Deixa o time desse jeito. Só sacar realmente o Arana pela seta. Vai Ayrton Lucas. Boa bola. Tem pressa o timão. Botou o Gabi ali de boa. Assar. Soltar pedrado. O goleiro espalma. É escanteio. Arrasca na cobrança. Vem fechando. Roger Guedes. Ramírez por cima do gol. Limpou. Rolou pro meio. Olha o gol. Perderam. Já vamos sair, João Paulo. Bola no Guga. Tá na moral. Esticou ela pro Maicon. Vamos passar, Guga. Vem, Guga. Vem, Guga. Passa, Guga. Ele demora demais, mas veio. O América tá todo cansado. É bola pro timão. Rolou pra trás. Arrasca é só olhar. Chapar. Ela defendeu. O América já tá com o zagueiro lá no ataque. A gente tem muito espaço, cara. É só ter tranquilidade. Mas também tem que ficar focado pra não tomar o terceiro gol e ser eliminado. Aí o Arrasca. Tem o Malcom passando. Pediu. Recebeu bola. Tocou. Na boa. Aça pro Maicon. Viu. Guga sozinho. Acaba com esse jogo, Guga. Gol. Gol do Corinthians. Guga, Guga, Guga. Gol. 3x2 pro timão. Eu falava, cara. Eles estão com seta pra cima. Eles estão com o zagueiro ali. É só a gente ter paciência que espaço vai ter de sobra. E teve, né? Olha como tava o Gabi. Mas o América não desiste. É um time de muita raça. Merece todos os méritos por estar aqui, véi. Vem chegando. O Patrick vai pegar. E segura agora. Segura o timão. São três. São quatro contra três. Bola no Guedes. Passou o Patrick de Paula. Limpou ali. Ah, o Patrick não dá, véi. O Patrick vai virar banco cedo, cedo nessa temporada. Aí vem o Roger Guedes. Segurou, esperou, tocou. É no Ayrton Lucas. Vamos lá, vamos lá, Ayrton. Eita, cruzamento. Rodolfo lançado. Vamos lá. A gente parou a jogada pra tentar. Olha o gol. 3x3, mano. Eles empatam de novo. Germain Conti. Sai aí o Michael. Malcom, aliás. Dominando, esperando o contato. Alguém tá no meio. Tal, arrasca. Devolve ela pro Michael. Com dele pro Gabi. Vai carimbar. Goleirão Spalma. Vai acabar aqui no Independência. Fim de Papu Corinthians no critério de gols marcados. Tá na próxima fase. Lembrando que na vida real não tem mais dessa. A gente seria o adversário pros pênaltis. Fica ligado que no próximo episódio já começamos na estreia da Liberta. E eu quero saber se o nosso grupo será da morte ou não. Comente aí. Eu quero ver se você vai acertar. Tamo juntas sempre na Copa do Brasil. A gente vai enfrentar o time do São Paulo, mano. Que isso. Quartas de final. Confira um dos dois vídeos da tela. Tenho certeza que você vai curtir. Continue assistindo o Geração Gamer. E até lá.